Poses de foto para fazer no dia do seu casamento A primeira dica é abraçar o noivo, se reclinar um pouco para trás e levantar o buquê Olha como o resultado fica incrível O segundo é em uma janela o noivo ficar no cômodo e a noiva para o lado de fora Eles se abraçam e trocam carinhos Olha como fica romântico o resultado E a terceira é os noivos se darem as mãos e lerem os votos Olha esse resultado se não é emocionante E se você gostou dessas dicas não se esqueça de se inscrever no canal e seguir nossas redes sociais